O vice-presidente Geraldo Alckmin sobrevoou no sábado áreas atingidas no litoral norte de São Paulo pelo maior temporal da história do país e afirmou que o programa habitacional é ação prioritária para o governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou ao litoral norte paulista junto da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eles visitaram o Atlântico, o maior navio da Marinha Brasileira, que atracou no porto de São Sebastião, cidade mais atingida pela tragédia. Em seguida, Alckmin se reuniu no Teatro Municipal de São Sebastião com o prefeito Felipe Augusto, integrantes do governo estadual. Alckmin afirmou que investir em habitação é uma prioridade do atual governo e que será parceiro do governo de São Paulo na construção de moradias às famílias de baixa renda, as mais prejudicadas pelos impactos do temporal. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extra-teto foi exatamente para moradias. São 10,5 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas vivem nas 14 mil áreas de alto risco. Por isso, a necessidade de programas habitacionais, que as pessoas em algum lugar têm que morar. Então, a necessidade de você ter programas habitacionais, município, Estado e União. Segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, o plano de ação entre as três esferas já começou. A gente vai ter que fazer a acomodação de um grande número de pessoas desabrigadas e que a gente ainda está mapeando, são cerca de 600 pessoas abrigadas em casas de amigos e parentes. O vice-presidente Geraldo Alckmin também sobrevoou as áreas de São Sebastião mais atingidas pelas chuvas. A principal delas, a Barra do Saí, na Costa Sul. São Sebastião é um tradicional destino turístico daqui de São Paulo. Mas, neste momento, a orientação das autoridades é que as pessoas não venham para o litoral norte, exceto em caso de necessidade. Isso porque as estradas que dão acesso à região ainda têm algumas vias com interdição parcial. E é importante que os caminhos estejam livres para que os veículos de saúde e também de serviços possam auxiliar no apoio às vítimas.